Meus amigos, estou chegando com mais um vídeo exclusivo para você, tá bom? Eu sou o Tony e hoje eu estou aqui pela BR-101, estou passando aqui agora ao lado do posto Nego Velho, tá bom? É um posto que já fica aqui bem próximo da cidade de Itabuna, aqui as margens da BR-101, meus amigos. Essa BR é importante aí, muito importante aí no nosso país, né? Que corta aqui boa parte da nossa querida sul da Bahia, tá bom? Olha só, eu estou aqui a mais ou menos 2 quilômetros da cidade de Itabuna. Para quem não sabe, a BR-101, ela passa aqui bem, quase no perímetro mesmo urbano da cidade de Itabuna, tá bom? A cidade de Itabuna, você vai ver comigo aí nas imagens, ela fica... mais de 95% da cidade fica aqui à nossa esquerda, tá bom? Só um pouco da cidade de Itabuna é que fica aqui à nossa direita, beleza? Então, é um movimento muito grande, você sabe que a BR-101, para quem conhece a BR-101, sabe que o bambu geme, não tem dengo aqui na BR-101, tá bom? E nos perímetros aí urbano, né? De várias cidades que ela passa, existe aí alguns radares, quebra-molas, né? Faixa de pedestre, então isso aí requer, meus amigos, um cuidado muito grande, né? Um cuidado muito grande. Aqui na frente, nós vamos passar agora pelo posto rodoviário da Polícia Federal. Fica aqui já o KM da cidade de Itabuna, beleza? Ali na frente também, você vai ver comigo, nós temos ali um viaduto, esse viaduto, ele fica... São três viadutos que temos aqui na cidade, nesse perímetro aqui da BR-101, na cidade de Itabuna. Esse primeiro aqui, você pode passar por ele aí para estar pegando a BR-415, já um pouco depois da cidade de Itabuna, caso você esteja indo para Ilhéus, tá bom? Se você for para Ilhéus, vamos aqui devagarzinho, vou lhe mostrar mais ou menos ali na frente, né? Tudo bem que o GPS mostra tudo, né? Mas a gente vê na prática, é outra pegada, né? Então aqui no posto rodoviário, a circulação de muitas carretas pesadas, o trânsito fica lento no perímetro urbano, tá bom? O trânsito fica muito lento e aí realmente é preciso ter muito cuidado aí, né? Olha só, aqui tem uma prática informando aí, costa do Dendê, costa do Cacau. Então, meus amigos, se você por um acaso estiver indo para o litoral, você vai pegar aqui, ó, a direita, meus amigos. Pode só pegar ali a direita, você vai fazer um contorno aqui, vai passar sobre esse viaduto e aí é só ir direto, não tem erro. Você vai sair na BR-415 e aí é só descer para o Abraço, é só descer para o litoral, tá bom? Se você estiver indo para Ilhéus, Canavieira, Una, é só descer ali. Se estiver indo também para Itacaré, Serra Grande, tá bom? Se o seu desejo é pegar a BR-415 e depois pegar a BA-001, pode seguir ali, tá bom? Mas se você quiser passar pelo perímetro urbano da cidade de Itabuna, vai ter um segundo viaduto, que é o viaduto Fernando Gomes, tá bom? E aí você também vai passar sobre ele ali e vai descer já saindo bem próximo à rodoviária, no centro da cidade, beleza? Então é isso, vai vendo aí comigo. O trânsito, como eu já falei, né, no perímetro aqui, nesse perímetro fica muito lento. Primeiro a gente passou ali por um posto rodoviário, alguns quebra-molas e aí vai seguindo nessa sequência aí. Por aqui, meus amigos, existem muitas distribuidoras, tá bom? Aqui as margens da BR, tem muitas distribuidoras, tem alguns postos de combustível direcionado aí aos carreteiros, caminhoneiros, né? A turma da estrada aí. Quero deixar aqui um salve, um abraço bem grande aí para todos os meus irmãos aí, caminhoneiros, essa galera que bota o Brasil para rodar, que faz o Brasil funcionar, né? Profissão aí que eu tenho muito respeito, os caminhoneiros, todos os caminhoneiros do Brasil, um forte abraço a todos. Inclusive, temos aí um seguidor aí, é o Calu da Bahia, que ele é caminhoneiro, ele é carreteiro, corta o país todo aí de norte a sul. E ele também faz sempre, ele sempre também faz vídeos mostrando aí, dando dicas na estrada, beleza? Se você quiser seguir o canal dele, ele é da nossa região aqui também, de Lhéus, meu amigo Calu. Você pode seguir lá o canal dele se você tiver interesse, tá bom? Pesquisa lá, Calu da Bahia, que você vai achar. O cara é top, o cara é bom, beleza, meus amigos? E vamos dar cena aqui devagar, devagarinho. Como você pode ver na imagem aí, o tempo está estável, passa nuvem, uma hora chove, uma hora está sol, tá bom? Então, isso é normal, né, do tempo, nós estamos aí em pleno inverno, né? E aí acontece sempre essa mudança de tempo aí. Olha só, meus amigos, aqui na frente nós temos um radar, hein? Temos um pardal aqui, e o limite de velocidade aqui é a 40 km. Então, muita atenção, muito cuidado aqui nesse perímetro urbano da BR-101, aqui na cidade de Itabuna, tá bom? Vacilou, você paga uma multa. Então, tem que ficar bem atento. Esse pardal aqui, ele fica bem de uma descida. Então, se você encostar o pé no acelerador e descer o bambu, aqui embaixo você vai ganhar o bilhete da loteria, hein? Então, fica atento pra isso aí, beleza? Olha só, a segunda dica que eu deixo pra você, ó. Tá vendo o viaduto ali na frente? Aqui agora vai ter mais uma entrada direita. Se você queira ir, caso você queira ir aí pro centro da cidade, ó. Viaduto Fernando Gomes, em homenagem ao prefeito que já faleceu aqui da nossa cidade, da cidade de Itabuna. Olha só, entrou ali, ó. Vai fazer uma rotatória, passar sobre o viaduto Fernando Gomes. Descer, você sai ali nas imediações da rodoviária. Já próximo a cinquentenário. E aí é só você ganhar o seu destino, beleza, meus amigos? Tô indo na trilha, deixando tudo bem explicadinho aí pra você, hein? São muitas informações, hein? Rapaz, tô indo na trilha, não cego. Meus amigos, quero agradecer de coração a todos aí, hein? Passamos aí de 10 mil colaboradores. Só gratidão a Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, é Deus na nossa vida. Em segundo, eu quero agradecer a todos vocês que estão interagindo e fazendo o canal acontecer, tá bom? Tô bem feliz aí com o resultado. O nosso canal aqui tem pouco mais de três anos, tá bom? Fez três anos agora em junho, na verdade, tá bom? Então, nós passamos aí os 10 mil inscritos. As pessoas estão gostando do conteúdo. Sempre que posso, eu tô interagindo com você, tá bom? Sempre que eu sempre respondo os comentários. Posso até demorar um pouquinho, porque é muita coisa. Eu tenho que assimilar aqui o meu trabalho de YouTube com o meu trabalho, tá bom? A renda que eu tenho aqui no YouTube é muito pouca, então eu não consigo viver disso. Eu tenho que trabalhar. E nós é correria, nós não pode parar, né? Tem que trabalhar, porque as contas não param de chegar. Mas, meus amigos, eu agradeço muito aí por tudo que todos estão fazendo pelo canal. Por ter abraçado essa ideia, tá bom? Eu sou da cidade de Leos, mas sempre faço vídeo aqui na cidade de Itabuna, dando dicas, mostrando de tudo um pouco o que é possível. E isso, as pessoas têm abraçado e têm gostado muito, tá bom? Então, só gratidão aí, primeiramente, a Deus. E segundo, a vocês que estão fazendo esse trabalho acontecer, meus amigos. É isso aí, estou indo na trilha, Leos, Bahia, hoje em Itabuna, hein? Sobre a BR-101, meus amigos. Muita gente nem sabe, né? Que a BR-101 passa aqui no perímetro da cidade urbana de Itabuna, né? Mas passa, hein? O Baitaba e Itabuna. Mais na frente aí vai passar por Boararema, São José da Vitória. E aí o Corocoma, é só descendo aí, hein? Então é isso, meus amigos. Aqui, ó, mais um posto, tá bom? Esse posto aqui tem uma churrascaria massa, hein? Se você quiser pegar aquele churrasco aí, quiser parar pra almoçar, tem uma churrascaria massa aí. Beleza? E é isso. Eu também, meus amigos, tô na luta aí pra ver se consigo aí algum apoio, né? De algum empresário pra eu poder me dedicar mais aos vídeos, né? Poder sair um pouco mais, mostrar aí Canavieiras, Itacaré, Serra Grande, né? Porque tudo isso gera custo, né? Então, pra tirar a pessoa, tirar tudo do bolso, hoje as coisas estão bem difíceis. O custo de vida tá caro. Combustível aqui na nossa região é caro. Mas a gente estamos aí na pegada. Olha só, meus amigos. Aqui, ó, entrando à direita, você vai pegar a BR-415. Quem vai pra Vitória da Conquista, Itapé, Itapetinga, Ibicui, por aí vai. Beleza? Aqui agora tem o terceiro viaduto. É o viaduto governador Paulo Souto, tá bom? E aqui a mesma dica. Entrou ali à direita, você vai descer aí em direção ao centro da cidade ou vai pegar a BR-415, tá bom? A BR-415 que passa por todo o perímetro urbano da cidade de Itabuna. Aqui agora, ó, a ponte que fica sobre o rio Cachoeira. A ponte da BR-101 que fica sobre o rio Cachoeira. Essa ponte deve ter uns 150, 200 metros de extensão, tá bom? Muito cuidado também ao passar por aqui, beleza, meus amigos? Então, é aquilo que eu falo sempre pra você, hein? Deixe aí o seu like nesse vídeo, meus amigos. Ative a sua inscrição, caso você ainda não seja um inscrito, tá bom? Ative aí o sininho pra receber em primeira mão as notificações, tá bom? Se você quiser contribuir também com o canal, tem lá o Valeu. Você pode ativar o Valeu lá e deixar alguma contribuição pra o nosso canal. Também temos lá, você pode ativar lá a assinatura e ser um membro do canal, beleza, meus amigos? O Tony Natria tá inovando aqui no canal pra gente seguir junto nessa caminhada, beleza? Olha só, aqui pegamos mais uma carreta e aí já viu, né? Aí agora é passinho de tartaruga. Vamos aqui devagar, devagarinho, carreta carregada, muitos quebra-molas e aí perímetro urbano e aí é daquele jeito. É na manha do gato, devagar, devagarinho. Quero agradecer a todos que acompanhou esse conteúdo até aqui. Fala pra mim o que você achou desse conteúdo, se foi útil pra você. Fala pra mim nos comentários se você já passou por aqui, beleza? Fique inteiramente aí à vontade nos comentários. O comentário é a hora da gente interagir, beleza? Então é isso. Forte abraço a todos. Até a próxima com mais um conteúdo. Seguindo aqui, né? Como eu falei pra você, toda a cidade, toda a parte da cidade fica mais à nossa esquerda. A nossa direita não fica um perímetro muito grande da cidade de Itabuna. Mas Nova Ferrada, Nova Itabuna, fica tudo aqui pela direita também, hein? Entrando ali naquela rua que eu falei ali do quem vai pegar a BR-415, tá bom? Descendo pra Vitória da Conquista, Itapé, Itapetinga, Ibicuí, descendo pra essa região aí, tá bom? Forte abraço a todos e a gente se encontra, meus amigos, em um próximo conteúdo. Deixando um forte abraço também aí pra todos aí em Vitória da Conquista. Todos em Feira de Santana, Salvador. Tem uma galera massa assistindo aí o nosso trabalho, tá bom? Então é muita gente aí em várias regiões. Deixa o seu nome no comentário pra no próximo vídeo eu mandar aquele salve pra você, beleza? E aí a gente vai aí seguindo essa caminhada devagar, devagarinho. Olha só, o bambu gemeu, hein? Acabamos de passar por todo o perímetro, tá, meus amigos? Passamos agora por todo o perímetro aí da cidade de Itabuna. Aí agora é só arrochar o bambu, descer aí, ó. Agora a próxima cidade é Borarema, depois São José da Vitória e aí é correr pro abraço, beleza? Tone na trilha hoje aqui na cidade de Ilhéus, de Itabuna, perdão. Valeu, até a próxima, é muita informação.